Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira a mili, gira a mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Isso eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o rinduuzinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Rinduuzinho é lindo e quer casar Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Vamos juntos para a selva Gira, mini, encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A gira, mini, mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira, mini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopótamo e o tucão A gira, mini, tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-am-a-wee, hum-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am- Vamos juntos para a selva Giramilli encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilli mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili-mili Mili-mili 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 Mili-mili